Oi pessoal, tudo bem? Começando mais uma receita de festa junina. Hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo de fubá maravilhoso e com um ingrediente secreto pra ele ficar assim, super fofinho. Antes de começar a receita, já deixa seu like, isso ajuda demais. Também se inscreve se você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem fazer parte dessa comunidade, fazer esse canal crescer cada vez mais. Você também pode me acompanhar no Instagram, é só clicar no link da descrição pra eu acompanhar por lá também, que sempre tem conteúdo exclusivo por lá. Pra fazer o bolo de fubá não tem segredo, é uma receita super simples. Então a gente vai começar pela parte do liquidificador. Nele você vai colocar 3 ovos, com uma xícara e meia de açúcar e um terço de xícara de óleo. Bate muito bem essa misturinha por aproximadamente 3 minutinhos. Enquanto isso, você pode colocar em outra digelinha uma xícara de farinha, uma xícara de fubá e o ingrediente secreto pra deixar o seu bolo super fofinho é o amido de milho. Aqui eu vou utilizar uma colher de sopa. E pode colocar uma colher de fermento, mistura tudo. E aí você pode adicionar aquele creminho que tava no liquidificador, incorpora tudo e pode também colocar junto aqui uma xícara de leite morno. Mistura tudo até você obter uma massa lisa e homogênea. E por último, pode colocar uma pitadinha de sal. E aí você pode levar a sua massa pra assar em uma forma untada e polvilhada com açúcar e canela. Leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Ou até você fazer o teste do palito e ele sair limpinho. Seu bolo tá pronto. Aqui eu aproveitei e fiz um chá pra acompanhar meu bolo. Aproveitar que tá esses dias mais fresquinhos. E aí você faz um chá e come esse bolo ainda morno que eu tenho certeza que você vai adorar. E quando você fizer alguma receita aqui do canal, posta lá no Instagram com a hashtag Cozinha Elia. E aproveita pra me marcar, pra eu repostar a sua foto e ela passar aqui no canal também. O Thiago fez o pão de mel e eu fiquei sabendo que foi um sucesso. Todo mundo adorou. A Suelen fez o bolo de leite ninho com morango. E a minha irmã fez a banoffee aqui em casa e ficou maravilhosa. Sério, pessoal, vocês me entrem de orgulho para mim. E foi essa a receita do bolo de fubá de festa junina. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com quem você ama e com todos os seus amigos, com os grupos, no WhatsApp, no grupo da família, com todo mundo, beleza? Um beijo e até o próximo. Tchau! Eu vou deixar um vídeo bem legal por aqui pra você assistir.